Chiquinho Conde já renovou o contrato para a continuidade à frente dos Mombas. É o final feliz da novela Feisalcida vs Chiquinho Conde no que diz respeito à continuidade deste último, no comando técnico dos Mombas. Sabe-se que o novo contrato vai vigorar a partir do presente mês de agosto e durará até maio de 2026, depois da fase final do Cannes 2025, que vai decorrer no Marrocos, de 21 de dezembro de 2025, a 18 de janeiro de 2026. O acordo foi assinado depois de as duas partes terem limpado todos os aspectos que atrasavam a assinatura deste acordo. Há muito aguardado pelos amantes do futebol moçambicano, indica a publicação.